Nós vamos conversar agora com o senhor Edson Rogatti, que é diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Senhor Edson, é um prazer ter o senhor aqui falando com a gente. Olha, o prazer é meu e eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. É muito importante os meios de comunicação, tanto rádio, televisão, mostrar à comunidade, à população, o porquê desse movimento que nós estamos realizando no Brasil todo. Esse movimento é um movimento que é nacional, ele não é um movimento de partido, nada, ele é um movimento da saúde. Então nós estamos realizando hoje esse movimento, esse bloqueio nos tratamentos, nas cirurgias eletivas, consultas, exames, tudo, fazendo com que sensibilizar o núcleo forte do governo, principalmente do governo federal, que com essa tabela SUS, que hoje há mais de 10 anos não tem reajuste, está impossível a Santas Casas continuar com as portas abertas. Todos os outros estados se uniram nesse movimento, que iniciou em Votuporanga e hoje é um movimento nacional. Então é um movimento que agora está abrangendo todos os estados do nosso país, onde tem hospital filantrópico, onde tem federação. A CMB, que é a Confederação das Misericórdias do Brasil, no qual as federações são feriadas, ela também assumiu esse papel e ela está encabeçando esse movimento. Qual é a principal reivindicação desse movimento? Olha, o que nós estamos reivindicando é o aumento da tabela já. A gente, nós temos uma tabela que está há 10 anos, mais de 10 anos, sem reajuste. E a semana passada anunciaram um reajuste de sítio coletivo do nosso funcionário. Vai ter mais um reajuste de 10 anos. E nós não temos reajuste na tabela. Então o que ficou? Ficou muito defasado. Então o que nós estamos reivindicando para o Ministério da Saúde é que dê um reajuste, se não for um reajuste linear, porque tem mais ou menos de 4 mil a 4.500 procedimentos, que nos 100 maiores procedimentos da média e baixa complexidade tenha um aumento já, nesses próximos 90 dias, para que a gente possa, principalmente os pequenos hospitais que fazem a média e a baixa complexidade, possam ser atendidos. Para quem nos ouve, senhor Edson, entender bem, o centro do problema é a defasagem da tabela. Um paciente que custa, por exemplo, 100 reais para o hospital, quanto é que o governo paga por isso? O ano passado, em 2012, foi criado na Comissão de Seguridade Social da Câmara de Deputados um trabalho técnico. E saiu um relatório de lá falando dessa defasagem. Inclusive nós entregamos isso para o ministro. E lá deixou bem claro. Cada 100 reais que gasta na saúde pública, o governo paga 60. Os outros 40 têm que ser buscados através de leilão, rifa. Um exemplo é o Hospital Santa Catarina. A gente vê, o maternal tem um prejuízo. Ele tem que tirar dinheiro do Santa Catarina para colocar, para bancar os outros 40%. O governo paga só 60. E os outros 60, todas as Santas Casas têm que buscar. É o que está acontecendo hoje no Brasil todo. Por isso que as Santas Casas estão nesse colapso financeiro. E ao mesmo tempo a demanda do SUS aumenta. Só aumenta. Diminuiu. O que aconteceu? Os hospitais privados deixaram de atender o SUS aumentou. Hoje nós atendemos mais de 50% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde. Aqui no estado de São Paulo está em torno de 56%. É feito pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Então, a importância que tem esses hospitais para o governo. Porque se amanhã começar a fechar as Santas Casas, o governo vai ficar... O atendimento, os usuários do Sistema Único de Saúde vão ser prejudicados com isso aí. Então, o que a gente quer com o governo? Que seja tomada uma medida de emergência. E hoje, como é que isso está afetando a vida da população? Como é que isso está atingindo a população diretamente? Olha, o que a gente nota e a gente pode ver, os hospitais, as Santas Casas, por mais que eles queiram atender a população, atender bem, fazer cirurgia, eles não conseguem. Outro dia a gente viu na mídia mesmo a Santa Casa de São Paulo cancelando a cirurgia deletiva porque ela não tinha condições de comprar os medicamentos necessários para a realização. Não é que os hospitais não queiram atender os usuários do SUS, é que eles não têm condições financeiras, eles já estão endividados no banco, têm um prejuízo. Então, eles não conseguem atender. Por mais que eles queiram prestar um atendimento rápido, sem fila de cirurgia, não conseguem. Quanto mais o hospital atende SUS, mais prejuízo o hospital tem. E, senhor Edson, quais os próximos passos desse movimento? Olha, a gente mandou ofício para o ministro da Saúde, para o governador, para o presidente Dilma, tudo. A gente está pedindo que a presidenta nos receba lá em Brasília uma comissão de vários estados para que a gente possa, a gente acredita na sensibilidade dela, para a gente mostrar para ela realmente a situação que encontram os nossos deputados. Então, se nada for feito, o governo não tomar nenhuma providência, eu tenho certeza que a confederação vai fazer uma mobilização para que a gente vá à Brasília. Mas, independente disso, a gente sente que se nada for feito, ou quando for feito, se for demorar muito, muitas santas casas vão fechar as portas. Nós já temos, hoje, conversando com o presidente da federação da Bahia, lá nas seis santas casas já fecharam. Tem mais seis na iminência de fechar, se nada for feito. Aqui no estado de São Paulo, temos santas casas, que estão em uma situação muito difícil. Se nada for feito também, talvez muitas santas casas aqui no estado também vão fechar as portas.